O que é bacalhau aí? É bacalhau aí. É bacalhau aí, ó. É bacalhau. É bacalhau, aí, ó. Que sorte, meu. O que é bacalhau aí, ó? Cadê, rapaz? Camarão aí? Cadê o camarão? Cadê o camarão aqui, ó? Cadê? Olha a pata aqui, ó. Aí, isso aqui é o quê? Aqui é filé de frango, aqui, ó. Aqui, velhinha, filézinho de frango, velhinha. Velhinha, aqui. Tá bom, que tome. Bota aqui um, velho. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não perdi o dedo pra não perder, hein. Cadê? Eu não perdi. Olha, eu não perdi. Cadê aquele negócio de abuso? Que isso, mãe? Que isso, mãe? Não bora, não bora, não bora. Tá bom. E esses cachinhos? Eu que abri ali, ó. Eu que abri, cheguei o seu chocolate. Bora, Paulo. É o quê? É, gente aí tem sorvete. Eu que abri. Fazer só uma macrata. Fazer uma coisa. Ó. É, gente. É, gente. Fica a palaca. Fica a palaca, Daniel. Não, 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 não. O que é Camarão? O que é Camarão? Pega o Pega o Pega ! O que é Camarão? O que é Camarão? Vem lá Qual é a pena? Ah! Põe, meu! Põe, meu! Leve na caixa Leve na caixa Olha aí, Pedro! Vem cá! Ó, meu filho! Vão você guardar aqui, por favor Eita! Acabou, meu filho Meu beijo.